Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, venho primeiramente ressaltar a importância do projeto do FIDA para o Estado do Maranhão e quero fazer um histórico de todo o processamento e discussão do projeto para depois entrar no mérito das questões levantadas pelo deputado Adriano. Primeiro, o FIDA é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, ele já atua no Brasil há mais de 20 anos e é importante destacar que todos os estados do Nordeste têm parceria com esse fundo e o Maranhão é o único estado que ainda não tem operação com o FIDA. Em reunião do Fórum de Secretários de Agricultura do Nordeste, o governo do Maranhão demonstrou o interesse nesse investimento para o Estado, quando foi marcada a vinda de uma comissão do FIDA que aconteceu no dia 19 a 21 de agosto de 2015. Em outubro de 2015, representantes do FIDA estiveram pela segunda vez no Maranhão realizando visitas nas regiões que serão beneficiadas. A partir dos acordos que foram realizadas, a assinatura do primeiro memorando que objetivou a elaboração do projeto. Novas visitas aconteceram, realizadas pelo Estado, por representantes do FIDA, ainda no ano passado, neste ano de 2016. Em agosto deste ano, o projeto foi finalizado e foi encaminhado à Assembleia Legislativa. Quando tiveram presente aqui representante do FIDA e na presidência desta Casa, inclusive estava presente o deputado César Pires, Houve uma reunião em que foi apresentada a importância do projeto. Além do deputado César Pires, que coordenou essa reunião representando a presidência desta Casa, tiveram presente mais ou menos uns oito a dez deputados. O líder do governo, o Levy, eu estive presente. Alguns outros deputados que não me relembram agora o nome. Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, esta etapa demonstra que o projeto foi devidamente discutido com o governo, foi apresentado ao Parlamento e elaborado de acordo com a realidade dos municípios que serão beneficiados. Nesta fase atual, o projeto encontra-se elaborado e à espera da aprovação do projeto de lei 177, barra 2016, para dar continuidade às etapas seguintes do processo de financiamento. A próxima etapa será a aprovação do projeto na Secretaria do Tesouro Nacional, STN. Em seguida, será enviado para o Senado. Terminando esta etapa, terá uma nova aprovação na Junta do FIDA, que tem data prevista para dezembro de 2016. Depois desta fase, virá a celebração do convênio entre o FIDA e o governo do Estado do Maranhão. A importância do projeto se dá por contribuir para a redução da pobreza rural no Estado do Maranhão, promovendo o desenvolvimento sustentável, inclusive geração de renda e aumento da disponibilidade de alimentos para as famílias rurais pobres, tendo como eixos principais deste desenvolvimento o aumento da produção agropecuária, extrativista, a segurança alimentar das famílias, a valorização dos produtos tradicionais e o acesso ao mercado em condições favoráveis. O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, é uma agência das Organizações das Nações Unidas, da ONU, muito diferente do que o deputado Adriano se referiu, como se fosse um empréstimo diretamente vinculado ao FMI. Vou voltar a esse debate que o deputado se referiu, mas não é um empréstimo do FMI. Como foi bem lembrado, o FMI foi banido do Brasil no segundo governo do presidente Mula. O empréstimo não é do FMI, é do Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura. E qual é o principal objetivo desse financiamento? É fornecer financiamento direto e mobilizar recursos adicionais para programas especificamente destinados a promover o avanço econômico dos pobres rurais, principalmente através do melhoramento da produtividade agrícola, o que vem em conta com a diretriz do governo, que é o combate à pobreza rural. O projeto... Deputado Zainácio, se possível eu concedo a palavra. Deixa eu só concluir que... Depois, deputado, se V. Exª puder, me conceder a palavra, deputado Adriano Sarney. Obrigado. O projeto terá duração de sete anos. E é seguido, deputado Cabo Campo, deputado Zainácio. A partir de 2017 a 2023. Eu estou fazendo questão de trazer algumas informações para os deputados, que são importantes para fazer o seu juízo de valor, na medida que for dar o seu voto em favor da aprovação do projeto. Como disse, o projeto terá duração de sete anos. Suas operações beneficiarão 87 municípios, sendo 83 municípios de seis territórios da cidadania. É importante destacar aqui o território do Baixo Parnaíba, que será beneficiado, o território Campos e Lagos, que será beneficiado, territórios dos Cocais, Lençóis, Maranhense e Munir, Médio Mearim, deputado Vinícius Louro, e Vale Itapecuru. Mais de quatro municípios contíguos, localizados no centro do estado do Maranhão, que abrange terras indígenas, deputado Ringo Teles. Estes 87 municípios correspondem a 40% dos 217 municípios maranhenses. Veja a abrangência desse programa, desse financiamento, para combater a pobreza no estado do Maranhão. Na primeira etapa, as operações do projeto serão direcionadas aos 43 municípios mais pobres. Portanto, os beneficiários serão os quilombolas, indígenas, mulheres quebradeiras de coco, deputado Bira Tupindaré, ribeirinhos, pescadores tradicionais, mulheres, jovens e homens diretamente desenvolvidos em atividades agropecuárias e extrativistas. Pelos dados da Secretaria de Agricultura do Estado, da SAF, estima-se que esse número de beneficiários totalizem 100 mil famílias, beneficiários diretos, totalizando 29 mil famílias que serão beneficiárias direto. 15 mil famílias receberão assistência técnica, deputado Bira Tupindaré, aí se começa a vislumbrar quais são as atividades que serão financiadas pelo projeto, além de infraestrutura produtiva. E essa metodologia que vai definir quais as atividades que serão apoiadas pelo financiamento, quem vai dizer é a comunidade, depois de um diagnóstico que será feito nos territórios, nos municípios, ouvindo principalmente as famílias que serão beneficiárias. Já passou o tempo de ir no gabinete, definir o projeto, quando chega lá, não tem nada a ver com a aptidão das famílias que serão beneficiárias. E o valor de referência que o deputado se refere, ele foi uma recomendação do Ministério do Planejamento, através da Comissão de Financiamento Externo, que no dia 3 de maio, eu concluí, senhor presidente, no dia 3 de maio, definiu que a referência, a referência que deveria ser adotada, não deveria ser o dólar americano, como o deputado Adriano se referiu, mas se a SDR, a SDR é bem verdade, que é um pacote de 5 moedas, mas exatamente por isso, deputado Adriano, exatamente por isso, por ser um pacote de 5 moedas, é que ele está menos vulnerável a variação cambial internacional, melhor do que ficar vinculada a uma única moeda, de um único país, se estabeleceu o SDR, a partir de 5 moedas, que são as 5 moedas mais estáveis no mundo. Deputado Zé Inácio, peço a V. Exª que conclua, e infelizmente a V. Exª não vai mais poder conceder a parte, a virtude de ter esgotado o tempo para a defesa. Falta só um minuto para eu concluir, só reafirmando, porque tem uma parte, permite uma parte por... Não será mais permitido que já acabou o tempo, deputado Zé Inácio. Certo, mas eu quero concluir, exatamente colocando essa questão. A SDR, que foi levantada aqui pelo deputado Adriano como algo que de fato é um instrumento criado pelo FMI. É diferente dizer que é o FMI que está financiando o governo do Estado, e sim o FIDA. E a SDR, ela é composta por uma média, quase que uma média ponderada, de 5 moedas, exatamente para garantir que a variação cambial internacional, ela tem uma incidência menor. Digo isso porque, se fosse vinculado, por exemplo, a uma moeda só, essa variação, ela se daria de forma muito mais contundente, muito mais forte. E só para concluir de vez, Sr. Presidente, não vejo necessidade da emenda apresentada pelo deputado Adriano, porque nós estamos tratando de mecanismos internacionais que se detêm a informação acessando o site. Não há necessidade da Secretaria de Agricultura do Estado publicar a variação diária da moeda. É simplesmente acessar a internet, qualquer bolsa de valores, você vai ter diariamente, não semanalmente, a variação cambial de qualquer moeda no país. E a internet, a informação, ela está à nossa disposição. Então, considero totalmente desnecessária a emenda apresentada pelo deputado Adriano.